Olá pessoal, nós estamos aqui na InnoFest 2015 e agora vamos mostrar para vocês os lançamentos de built-in a linha Estúdio da LG. Os eletrodomésticos da linha Estúdio são produzidos com materiais da mais alta qualidade, possuem acabamento premium e são projetados para incorporar funcionalidades pensadas e inovadoras. O acabamento em aço inoxidável preto foi muito bem recebido pelo mercado norte-americano e a LG resolveu trazer a linha para a América Latina. A linha LG Estúdio conta com micro-ondas, fogões, cooktops, fornos, lava-louças e refrigeradores. Ainda não há previsão de quando ela estará disponível no mercado brasileiro. Para ver mais ofertas de eletrodomésticos, acesse nosso site. Até a próxima!